E aí turma, Jumjum aqui na área, estamos aqui na zona da montanha aqui para enfrentar mais uma Valkyria, peço que vocês deixem um like, comentem se estão gostando da série das Valkyries, se caso ainda não for inscrito se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, e bora lá pro fight pessoal, é nóis! Jumjum! 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 Oh, oh, oh! Obrigado, pai! 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 Obrigado, pai!